Prisola, 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 precisamos de ti no poder. Prisola, 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 com a esperança nos fez renascer e por que não dizer? Prisola, 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 precisamos de ti no poder. Prisola, 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 com a esperança nos fez renascer. O Brasil precisa de um Brasil novo, o Brasil precisa de justiça e equipe do lado do povo. O Brasil precisa de um grande polo, garra e vontade, coragem e realidade. O Brasil precisa de quem vai a luta, de inteligência e não da força bruta. Vai, Polônia, o Brasil vai, o país todo vai, Polônia pra lutar. Se aprende vivendo a vida, ouvindo o que a vida diz, Pra fazer com vontade, liberdade, um novo país, liberdade, será meu país. Lulalá, é a gente junto, Lulalá, valeu a espera. Lulalá, Lulalá, Brasil vem pra fazer, cria a nossa estrela. Lulalá, Lulalá, Brasil vem pra fazer, cria a nossa estrela. Lulalá, Brasil vem pra fazer, cria a nossa estrela. Hoje é segunda-feira, dia de alegria, mundo de medo, quem tem um emprego adora esse dia. O nome da mudança é emprego, e o homem pra fazer essa mudança é José Serra. Lulalá, Brasil vem pra fazer, cria a nossa estrela. Lulalá, Brasil vem pra fazer, cria a nossa estrela. Lulalá, Brasil vem pra fazer, cria a nossa estrela. Lula pra fazer, cria a nossa estrela. Lula pra fazer, cria a nossa estrela. Agora é Serra Presidente É, mudança que faz É quem olha pra frente Quem é competente Por isso meu Brasil agora é Presidente Querem mudar a verdade Tá batendo o desespero Mentindo dia após dia E roubando seu dinheiro Isto tem que acabar Quero ver gente contente É a hora da virada No destino do país E o governo que sempre quis É Aécio Presidente Agora tá decidido Não fica em cima do muro Somente o 45 vai garantir o futuro Com Aécio Presidente Tenha certeza parceiro Vamos resgatar o orgulho Ei dizer sou brasileiro Não fechei rodovia Nem quebrei patrimônio Também não invadi A venda do seu Antônio Já levei tanto nome Que virou salada mista Agora eu quero ver Quem é o extremista Quem é o extremista Quem é o extremista A esquerda se ferrou Porque o nosso mito Nunca revidou A esquerda se ferrou Porque o nosso mito Nunca revidou Eles vêm com o ódio, nós vamos com o amor Agora é 17, o Brasil já acordou Eles vêm com o ódio, nós vamos com o amor Agora é 17, o Brasil já acordou A alegria de ser brasileiro voltou A ordem progresso já ressuscitou Unidos estamos com o capitão Lutando com uma só terra Vamos todos juntos, pra frente Brasil, Brasil Salve esta nação Vamos todos juntos, pra frente Brasil, Brasil Salve esta nação Vamos todos juntos, pra frente Brasil, Brasil Salve esta nação Vamos todos juntos, pra frente Brasil, Brasil Salve esta nação Legenda Adriana Zanotto